Bom dia a todos, todas que nos acompanham pela Rede do Saber. Meu nome é Gustavo, eu sou coordenador do ensino médio aqui da Secretaria da Educação e estou aqui hoje para conduzir a última apresentação sobre as partes do currículo paulista da etapa do ensino médio que estão aí disponíveis para consulta pública. Antes de começar, acho que eu queria fazer um agradecimento à equipe do ensino médio como um todo, lá da Secretaria, a equipe curricular que vocês tiveram a oportunidade de conhecer nos últimos dias, então as equipes das quatro áreas de conhecimento e também a equipe de gestão, a Adriana, Helena e Ana Joaquina, e também a equipe da Rede do Saber que foi extremamente parceira nos últimos dias, nas últimas três semanas na verdade, ajudando a gente a colocar de pé essas videoconferências que têm sido super importantes para a gente apresentar com mais profundidade toda a proposta de currículo que está aí disponível para consulta pública nesse momento aí que a gente não consegue estar próximo fisicamente, mas a gente conseguiu então com eles. Eles foram muito ágeis, organizaram aí sete videoconferências, cinco só essa semana, então agradecer aí tanto a equipe do currículo como da Rede do Saber. Bom, hoje, como eu falei, a última apresentação que a gente vai fazer é especificamente da formação técnica e profissional, do itinerário técnico e profissional, então eu estou aqui tanto com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem tem a gestão da formação técnica e profissional no estado de São Paulo, o Daniel Barros vai apresentar um pouquinho mais para frente também para vocês um pouquinho da nossa estratégia, do que já tem sido feito no estado, e também com a equipe do Centro Paula Souza, que é a autarquia responsável pela execução da formação técnica e profissional. Então, passar aí no primeiro slide, acho que é o primeiro ponto, sempre que a gente fala, de vocês terem aí esse link disponível para mandar perguntas, então é o bit.ly barra cp0204. Vocês acessem, a gente vai fazer uma apresentação aí, nossa expectativa é de passar uns 30, 30 e poucos minutos apresentando, então mande as perguntas ao longo desse tempo que depois a gente vai responder, ainda hoje aqui ao vivo eu vou passar, vou passando as perguntas tanto para o Daniel quanto para o Almério e para o Gilson lá da equipe do Centro Paula Souza, essas perguntas, tá bom? E também, acho que a gente não conseguiu responder aqui, a partir da semana que vem vai estar lá no site, que aí é o próximo slide, esse site aí que é o fap.educacau.sp.br barra currículo paulista barra ensino traço médio, ele tem todas as informações da etapa do ensino médio do currículo paulista, então todas as informações estão centralizadas nesse site, e vão estar também todas essas videoconferências que a gente apresentou essa semana, com as quatro áreas de conhecimento e a formação técnica e profissional, vai estar lá já na semana que vem, e também a gente vai, como a gente tem recebido muitas perguntas, a gente tem selecionado as mais frequentes, e vamos disponibilizar também na semana que vem no site, nesse site que tem outras informações, como o próprio acesso à consulta pública, tem infográficos, enfim, todas as informações estão centralizadas, então é importante aí vocês acessarem para conhecerem um pouquinho mais do que está sendo feito, e também poder opinar na consulta pública com mais propriedade. Aí no próximo slide, a gente tem o próprio link, como que está estruturada aí a página inicial da consulta pública, vocês, pelo site da eFAP, vocês têm acesso, mas podem entrar aí direto por esse link, e aí essa é a página inicial, e ali embaixo, marcado em vermelho, com linhas pontilhadas, vocês têm aí três links, o de instituições, sociedade civil, estudantes e professores, então são questionários específicos para cada um desses públicos, e além de um questionário específico também, o questionário do currículo, que está aberto lá, então vocês podem pegar algumas partes, por exemplo, os professores aí da formação técnica e profissional, podem ir direto na parte de formação técnica e profissional, ler e opinar sobre aquela parte que isso vai ser, vai ser, já está sendo considerado pela Secretaria, a gente já está, a gente já tem consolidado, até ontem, a gente estava com 30 mil participações, e a gente quer muito mais, então fica aí o convite para vocês, até o dia 19 de abril, acessarem o site, e darem sua contribuição. Próximo slide. Esse slide aqui, esses próximos, acho que quem tem acompanhado as videoconferências, já está cansado de saber, mas sempre tem, a gente sabe que tem muitas pessoas, que vão acompanhar especificamente, da sua área de conhecimento, então hoje a gente, acredito que tem muitos professores do Centro Paula Souza, e de outras escolas técnicas acompanhando, então é importante entender um pouquinho como que vai ser a estrutura do currículo paulista para o ensino médio no estado de São Paulo. A gente tem, ao longo dos três anos do ensino médio, 3.150 horas, que já é mais do que a legislação prevê, como mínimo, de 3.000 horas, e a gente vai dividir esse currículo em duas partes, que são duas partes indissociáveis, que é a formação geral básica, das 1.800 horas, que é o mínimo, o máximo, na verdade, que a legislação prevê, como obrigatório para a formação geral básica, e todo o restante é o que acompanha os itinerários formativos, que é o que, inclusive, a gente vai falar do IT, do técnico hoje aqui, que são 1.350 horas, que está, inclusive, acima do mínimo previsto na legislação de 1.200 horas. tudo isso sempre em um período de três anos, acho que é importante colocar essas cargas horárias aqui, elas estão trazendo a perspectiva para o período de três anos, como ela vai ser distribuída nesses três anos, isso vai ser decidido a partir também da consulta pública e das conversas que a gente tem feito com a rede. A formação geral básica é formada pelas quatro horas de conhecimento que vocês conheceram um pouquinho nos últimos dias, quem teve a oportunidade de assistir as videoconferências teve um pouquinho mais de conhecimento sobre essas áreas nos últimos dias, linguagens, com seus quatro componentes, educação física, arte, língua portuguesa, língua inglesa, a matemática, as ciências humanas com sociologia, filosofia, história e geografia, e as ciências da natureza com química, física e biologia. Então, essas 1.800 horas são comuns a todos os alunos e são compostos por essas quatro áreas, então todos os alunos vão seguir tendo na formação geral básica as quatro áreas de conhecimento. E aí, no próximo slide, como que está organizado os itinerários formativos, a gente também tem as quatro áreas e a formação técnica e profissional, que é o objetivo hoje aqui da nossa apresentação. Aqui, teve a oportunidade de entrar no site da consulta e que nós temos lá 11 possibilidades de formação de itinerários, que são a parte flexível do currículo, que é onde o aluno pode escolher o que cursar. Então, essa parte flexível, o aluno vai poder escolher entre uma das quatro áreas de conhecimento para se aprofundar, a formação técnica e profissional ou as áreas integradas. Então, você tem ali todas as combinações de áreas e os nossos sedatores deram um pouquinho mais de profundidade sobre esse tema nos últimos dias, que são as áreas integradas, então você sempre tem elas combinadas dois a dois. Você tem lá linguagens e matemática, então o aluno pode escolher, por exemplo, se aprofundar em duas áreas de conhecimento e não só em uma ou na formação técnica e profissional e os componentes do Inova, o projeto de vidas eletivas e a tecnologia, elas também compõem o itinerário também de maneira indissociável, mas agregando a área ou a formação técnica e profissional que o aluno escolher de aprofundamento. Tá bom? Acho que todo, acho que a gente passou bastante por essas partes no último dia, acho que ficou bastante claro, a gente tem exibido perguntas bastante pertinentes, o que acho que mostra que tem sido feito aí, acho que a rede de maneira geral tem entendido, as pessoas que têm assistido os vídeos têm entendido bastante essa proposta, mas acho que continuem mandando perguntas que a gente quer poder esclarecer cada vez mais, especialmente dessa parte aqui de como que é formado os itinerários formativos. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel Barros, relembrando, a formação técnica e profissional no estado de São Paulo, ela está sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais especificamente na Coordenadoria de Ensino Técnico, que é liderada pelo Daniel Barros, que vai falar agora para a gente, e a gente já tem uma experiência aqui no estado de São Paulo desde o ano passado, mas especificamente com mais força esse ano, e o Daniel vai contar um pouquinho para a gente como que está sendo feita essa estratégia. Então, assim, é importante também pontuar que toda a formação técnica e profissional vai ser feita em parceria com eles, então, esse itinerário técnico de formação técnica e profissional, ele vai ser construído sempre junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com o Centro Paula Souza, então, por isso que é muito importante a participação do Daniel e também depois, que ele vai passar a palavra para o professor Almero e para o professor Gilson do Centro Paula Souza. Então, Daniel, bola está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse momento. Bom, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem tocado as ações do programa Novotec, que é um programa que nós construímos em parceria com o Centro Paula Souza, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Educação. Temos trabalhado nesse programa desde o começo da gestão, desde o ano passado, inclusive o próprio Paula Souza já tinha pilotos que são o embrião desse programa já desde 2018, inclusive. Então, eu vou descrever para vocês um pouquinho o Novotec, imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar desse programa, porque várias das turmas do Novotec estão bem espalhadas pelo Estado, então podemos entrar na apresentação. Bom, o Novotec tem quatro grandes, quatro modalidades e o que é, primeiro, a ideia do Novotec? A ideia do Novotec é que a gente possa viabilizar a implementação do itinerário 5, do itinerário técnico e profissionalizante para os alunos da rede estadual das escolas estaduais de São Paulo, matriculados na Secretaria de Educação, mas que também a gente possa, por meio de cursos de formação inicial e continuada, os FIC, oferecer oportunidades de fazer algum curso de qualificação profissional para os outros alunos também, alunos que não farão todo o itinerário formativo técnico profissionalizante, farão outros itinerários formativos, mas que terão oportunidade de fazer cursos de qualificação profissional que ajudam a conectar o conteúdo do seu ensino médio com a vida prática, com o mundo do trabalho. Então, primeiro vou falar do NovoTec Integrado, que é esse do lado esquerdo da sua tela. O NovoTec Integrado, ele é um curso de ensino técnico, que dá uma habilitação técnica ao final, que vai ter duração de mais ou menos 1.200 horas, ou seja, 1.200 horas mais cerca de 150 horas das componentes do I9, e hoje nós já temos cerca de 5 mil alunos fazendo essa modalidade. A gente tem os números no slide seguinte, daqui a pouco a gente passa para ele. O NovoTec Integrado, ele, portanto, acompanha o aluno durante todo o ensino médio dele. Nesse momento, durante os três anos do ensino médio. Ele começa no primeiro com mais ou menos um dia de aula por semana com aulas do Paulo Assouza, depois dois dias de aula, depois três dias de aula, chegando ao total de 1.200 horas. Nesse momento, a gente tem o Centro Paulo Assouza oferecendo todas as vagas do NovoTec Integrado, mas a expectativa é que conforme o volume for aumentando, a gente também comece a ter outros fornecedores de ensino profissionalizante oferecendo essa modalidade. Esse, então, portanto, é o quinto itinerário inteirinho. O NovoTec Integrado é o aluno faz o itinerário dele inteiro, técnico, e sai ao final com uma habilitação de técnico. Técnico em administração, técnico em turismo, técnico em marketing, técnico em desenvolvimento de sistemas, informática para a internet. Inclusive, a gente quer dar bastante ênfase nos cursos relacionados à tecnologia, visto que esse é um mercado que tem uma grande busca por profissionais, muitas vagas disponíveis no mercado e pouca gente capacitada para poder preenchê-las. Vocês devem estar se perguntando também sobre a questão de infraestrutura. Todos esses cursos, todos eles, demandam uso de computadores e a gente tem feito um trabalho conjunto com a Secretaria de Educação para poder colocar computadores e equipar a infraestrutura das escolas da rede estadual que vão receber o NovoTec Integrado. Então, nesse ano, a gente já está fazendo isso com as 133 escolas, 131 escolas que estão recebendo o NovoTec Integrado e todas que receberem, receberão aí um investimento especial de infraestrutura com novos computadores e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho que a Secretaria de Educação está fazendo para todas as escolas por conta do Inova Educação, mas, sem dúvidas, que recebem o NovoTec Integrado recebem prioridade porque é fundamental essa infraestrutura para os cursos técnicos funcionarem. Vocês podem ver isso na infraestrutura das ETEGs. Quais são as outras três modalidades? E eu acho que queria muito enfatizá-las porque acho que elas vão, inclusive, chegar a um número maior de alunos. O NovoTec Express, que a gente começou já também no ano passado. No ano passado, nós fizemos 9 mil vagas. No primeiro semestre desse ano, nós tínhamos já 12 mil alunos cursando quando as aulas foram paralisadas, mas essas aulas vão ser retomadas. E no segundo semestre, a gente está com a expectativa de fazer também algumas dezenas de milhares de vagas para o NovoTec Express. E esses são cursos de 200 horas aula, portanto, 150 horas corridas, pensando em aulas de 45 minutos. E esses cursos, eles são de qualificação profissional. Então, ele não é um curso técnico, ele é um curso de qualificação profissional. Ao final, o aluno recebe um certificado de qualificação que está alinhado com as CBOs, com as ocupações listadas no catálogo nacional de ocupações que é feito pelo Ministério da Educação. Então, nós temos, por exemplo, cursos de Excel aplicado à área administrativa, que é um dos cursos que tem o maior número de vagas e maior procura. de auxiliar de logística, de desenvolvimento de jogos digitais, desenvolvimento de plataformas web, desenvolvimento de aplicativo. Temos cursos de marketing digital, temos cursos de turismo cultural, temos cursos de introdução robótica, enfim. Nesse último semestre, primeiro semestre de 2020, a gente teve 31 opções de curso. Eles estão todos listados no site do Novotec, novotec.sp.bov.br. Essa modalidade, o Novotec Expresso, será a modalidade com o maior número de alunos alcançados. Nossa expectativa é chegar a 200 mil alunos por ano até 2022, até o final de 2022. Então, a gente, a nossa expectativa é que esses cursos hoje, eles são feitos no contraturno dos alunos, então, são um complemento à carga horária desses alunos, mas no futuro, a gente tem a expectativa de que pelo menos uma parte desses cursos sejam oferecidos no turno. noturno, não noturno, mas duas palavras, noturno regular daquele estudante, porque, por exemplo, um curso de, o curso FIC de Excel aplicado à área administrativa é uma excelente oportunidade para que o aluno possa praticar alguns conceitos da área de matemática, conectando com alguns conceitos iniciais ali de análise de dados e que estão relacionados, por exemplo, à parte de investigação científica que você vai ver no currículo que está disponível para consulta pública. Então, há muita sinergia entre outros itinerários, itinerários que combinam matemática e humanas, que combinam matemática e ciências da natureza, matemática e linguagens, enfim, com vários desses cursos que nós oferecemos no Novo Tech Express. Então, a nossa expectativa é que esses cursos entrem realmente na carga horária dos estudantes e contem como uma parte do seu itinerário, não o itinerário técnico inteiro, mas uma parte do seu itinerário. A mesma coisa se aplica para o Novo Tech Virtual, Novo Tech Móvel, a única diferença é a forma de entrega. Novo Tech Virtual são cursos online. Agora, com essa crise da COVID, a gente tem oferecido um número grande de vagas, estão disponíveis para os alunos, inclusive divulguem para os seus alunos, há cerca de 10 mil vagas disponíveis para o curso do Novo Tech Virtual nesse momento, depois nós vamos abrir mais 10, se tiver demanda vamos abrir ainda mais, então, temos hoje quatro cursos, mas esse leque vai aumentar, todas as informações estão lá detalhadas no site do Novo Tech. E o Novo Tech Móvel, que é uma modalidade que a gente está estruturando agora, estamos trabalhando para fazer a contratação ainda nesse ano, que serão pequenas carretas, VUCs, caminhões pequenininhos, com equipamentos da área, principalmente de TI, equipamentos de internet das coisas, de robótica, de drones, impressoras 3D, para que os alunos consigam ter aulas avançadas, mais avançadas na área de tecnologia, tecnologias que dependem de equipamentos que a gente não consegue colocar em todas as escolas, mas que a gente consegue colocar em uma unidade móvel e rodar pelo Estado, oferecendo cursos de curta duração desses cursos, desses temas. Então, essas são as quatro modalidades. Só vale a pena a gente dar uma aprofundada rápida no Novo Tech Integrado, que é o próximo slide, que mostra o que a gente já está fazendo nesse ano. Nesse ano, nós abrimos 5.760 vagas para o Novo Tech Integrado, em 131 escolas estaduais, 63 diretorias de ensino. Essas 131 escolas estaduais recebem o apoio de 92 ETECs, isso porque algumas ETECs têm mais de uma escola estadual que está sendo apoiada. Então, as escolas estaduais oferecem a base nacional comum curricular, a formação geral básica, a parte da formação geral básica, e o Centro Paula Souza, os professores contratados pelo Centro Paula Souza, oferecem essa parte da carga horária, que é o itinerário informativo técnico neste ano. A gente ofereceu o maior número de vagas na área de administração, mas também vocês podem ver que tem muito para a informática, para a internet, desenvolvimento de sistemas, e algumas outras áreas como logística, marketing, recursos humanos, mais de 100 municípios que estão sendo beneficiados. Essa experiência vai ser muito importante para a gente avaliar nesse ano. Esses alunos, eles não fizeram prova para entrar, não teve vestibulinho dessa vez, então foi um teste que a gente está fazendo. Os alunos que tiveram interesse puderam se matricular, eles manifestaram o interesse na pré-matrícula e foram depois confirmar interesse nas escolas estaduais. Então, a gente está vendo como é que isso estava avançando, fazendo os eventuais ajustes necessários para que no ano que vem a gente tenha um número muito maior de vagas para o NovoTec integrado e esse número vai crescendo ao longo dos anos até estabilizar. Acho que é uma grande visão aqui do NovoTec, acho que é um problema muito promissor. só para deixar minha última mensagem, nosso grande objetivo é tornar o conteúdo do que os alunos aprendem no ensino médio mais permeável às demandas do mundo do trabalho. A gente sabe, inclusive, com pesquisas da Secretaria de Educação, que os alunos estão ávidos por oportunidades de geração de renda, por se preparar para essas oportunidades de geração de renda e acho que o NovoTec vem para ajudar nesse objetivo deles. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Almerio e para o professor Gilson, são da equipe do Centro Paula Souza. A gente já está recebendo, eu estava vendo aqui as perguntas, a gente já está recebendo algumas perguntas bastante pertinentes, inclusive, sobre a implementação do itinerário, sobre a implementação do itinerário como um todo, então continue mandando aí que a gente vai responder assim que eles se fecharem a apresentação e agora especificamente do currículo, dos organizadores curriculares da formação técnica e profissional. Então, professor Almerio, passo a palavra para você. Bom dia, Gustavo, bom dia, Daniel, Gilson, bom dia a todos os professores que nos ouvem, diretores de escola. Eu acho muito importante essa iniciativa da Secretaria Estadual da Educação de estar buscando, junto com o Centro de Paula Sousa, uma democratização da educação técnica e profissional. Na perspectiva de cumprirmos a meta do plano estadual de educação, estabeleceu que deveríamos ampliar a formação técnica e profissional pública em pelo menos 50%. acredito que o projeto NovoTec é uma boa oportunidade para que isso venha a se concretizar. Claro, com o concurso, com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, considerando que o público-alvo do ensino técnico e profissional aqui de São Paulo tem sido sempre, prioritariamente, de forma, aproximadamente 85% de nossas matrículas são de alunos ou ex-alunos do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Bom, a lei 13.415 trouxe também, do ponto de vista legal, uma oportunidade, a partir de 2017, de construirmos uma proposta de ensino médio técnico e profissional, que não é novidade, isso sempre existiu desde os anos 50, 60, mas retomamos agora dentro de um outro modelo, dentro de uma perspectiva de flexibilizar o ensino médio. Saímos de um modelo unitário para um modelo mais flexível, seja ele dentro das quatro áreas de conhecimento, seja, principalmente, no nosso caso aqui, que estamos tratando, dentro do quinto itinerário, que seria integrar a formação geral, a base nacional como curricular, a formação técnica, o Paulo LaSouza já participa de discussões como essa desde 2017, com a Secretaria Estadual de Educação, com o pessoal, com as equipes de ensino médio, e chegamos ao final de 2017 com uma proposta que tinha as seguintes características. Como fazer com que a base nacional comum, que, de certa forma, se reduziu em termos de hora, de 2.400 de 1.800, como tratar isso integrando com a parte diversificada? O ensino médio no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, não havia, essa parte diversificada era praticamente inexistente. A partir da Lei 13.415 de 2017, a parte diversificada do currículo passou a corresponder a, no mínimo, 40% da carga horária, e esse foi o desafio da educação paulista, ou seja, como criar essa parte de diversificada. O Gustavo já fez uma apresentação mostrando as diferentes perspectivas de trabalhar as quatro áreas de conhecimento, flexibilizando, dando oportunidades diferentes ao aluno encontrar o seu interesse, as suas vocações. E, no caso, dessa parceria com o Centro Paula Sousa, com a Secretaria de Desenvolvimento, como fazer isso, como manter essa flexibilidade, integrando a formação média, que é a última etapa da educação básica, a um itinerário técnico e profissional. Vejam bem, a base nacional comum tem uma carga horária máxima. Para nós, vai ser mínima também. Vamos trabalhar com essas 1.800 horas. Qual seria a diferença dessa base nacional comum integrando-se com cursos tão diversos como turismo, eletrônica, como em outros que o Daniel mencionou? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos feito, aliás, nós temos três disciplinas que são comuns às três séries do ensino médio, temos seis disciplinas que são comuns a duas séries apenas e três disciplinas que aparecem apenas em uma série. Entretanto, a carga horária de cada disciplina e a sua distribuição ao longo das três séries é o que dá uma certa flexibilidade à base nacional comum para que ela se integre de uma forma harmoniosa à formação técnica profissional bastante diversa. Ou seja, um curso de eletrônica pressupõe que a carga horária de matemática, física, química seja significativa e que já tenha início na primeira série. já um curso de turismo pode privilegiar a área de línguas, a área de história, geografia, assim por diante. Ou seja, essa base nacional não é exatamente igual para todos os cursos, para todos os itinerários técnicos profissionais. Essa experiência está indo muito bem, começamos em 2018 com mil vagas aproximadamente, crescemos em 2019 mais de 5 mil vagas e em 2020 com o programa NovoTec tivemos um impacto maior, passamos de 20 mil vagas dentro desse modelo do ensino médio, técnico e profissional. Aí já com apoio significativo do NovoTec e híbrido dentro da Secretaria Estadual de Educação, que é uma parceria que abre uma grande avenida para a democratização do ensino técnico público paulista e para também atingirmos a meta 11 do Plano Estadual de Educação. Nossa perspectiva é crescer neste ano, 2021 e 2022, pelo menos mais de 40 mil vagas, o que vai gerar 120 mil matrículas no período diurno, ou seja, nós estamos falando do jovem na faixa de 14 a 18 anos. Com isso, como o Paula Sousa já tem cerca de mais de 60 mil alunos no período diurno fazendo o ensino médio, técnico e profissional, nós atingiríamos algo em torno de 180 mil matrículas e com isso damos uma forte colaboração para a democratização do ensino médio, técnico no Estado de São Paulo. Bom, eu agradeço, eu convido o Gustavo para estar aqui, vou deixar para o Gilson, professor Gilson, detalhar melhor como essa operacionalização, a implantação do máximo de itinerários formativos, técnicos e profissionais. Bom, muito bom dia a todos, agradecer aí ao Gustavo, ao Daniel e ao Mério pela fala, muito importante nesse momento a gente falar da educação profissional, como o professor Almerio bem disse, acho que talvez seja o momento dessa democratização. Essa parceria com a Secretaria de Educação ela é muito valiosa, ela difunde, ela democratiza realmente a educação profissional, os outros programas também, o NovoTec, o Expresso, o Virtual, também tem esse atingimento, isso é muito bacana. Agora, acho que partindo até para a reta final da nossa apresentação, falar um pouquinho da construção do organizador curricular, quando nós tratamos desses quatro eixos estruturantes. Bom, acho que como foi muito bem falado pelo professor Almerio, também pelo Daniel citando aí a CBO, nós temos alguns documentos ali que regulam a oferta da educação profissional, a gente pode ver ali o ensino técnico integrado, o qual a gente está tratando aqui hoje, você tem ali a base nacional comum curricular, obviamente, e a diretriz da educação profissional através da resolução 6 de 2012, que nós temos ali da Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, também a nossa lei magna, a 93-94, a lei de diretrizes e bases, também alterada pela 13.415 de fevereiro de 2017, que nos proporcionou essa flexibilização do currículo, como já foi citado. Além disso, toda essa estruturação deve obedecer também a dois marcos legais que são muito importantes citar aqui, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é o documento regido pelo MEC, onde você tem o rol de cursos possíveis que podem ser ofertados nas instituições de ensino, e também a classificação brasileira de ocupações, anteriormente do Ministério do Trabalho, agora sob a tutela do Ministério da Economia, onde você tem o detalhamento das ocupações que podem ir para a laboralidade. Então, toda a estruturação do currículo, quando você imagina na formação profissional desse aluno, deve estar associada ao exercício dele no mundo do trabalho. Então, a classificação de código X, ela vai fazer determinadas coisas, e essas coisas, essas atividades, essas atribuições e responsabilidades contempladas nessa classificação. É interessante citar que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, além dos cursos técnicos, além de ter o rol dessas possibilidades, ele contempla alguns itens básicos que, quando da formulação curricular, a gente deve tentar. Talvez o principal dele seja o perfil profissional, onde você contempla resumidamente as competências, habilidades que esse profissional, quando egresso, ele vai exercer no mercado de trabalho. Então, esses documentos basilares, eles servem para essa elaboração curricular. Eu acho que, por fim, como mais um elemento importantíssimo, quando nós falamos de currículo, é a aderência dessa proposta curricular ao mundo do trabalho, ao setor produtivo, aonde esse aluno, essa aluna egressos, eles vão executar suas atividades. Então, o que o setor produtivo ele pede em termos de conhecimentos, de habilidades, de valores e atitudes que esse aluno vai exercer? Como está o setor farmacêutico, o setor hospitalar? Após esse enfrentamento da pandemia que nós vivemos hoje, como o comércio vai estar? Então, existe uma atenção a esses momentos em que você precisa, na construção curricular, prever ações no qual o aluno consiga demonstrar melhor as suas competências nesses ambientes. Como já foi bem dito, acho que, pelo Daniel Barros, pelo professor Américo também, o Gustavo na abertura, a formação técnica profissional, o termo que o Gustavo usou foi, foi assim, muito relevante. Eles são dissociáveis, não dá para você pensar numa base nacional comum curricular e você também ter o itinerário da formação técnica e profissional sem essa congruência. Você tem, obviamente, essa complementaridade de ambas as esferas, de modo que o aluno, como o professor Almerio bem disse, ele precisa ter o aprendizagem, as áreas de conhecimento de matemática, linguagem, ciências humanas, correlatas àquilo que ele está aprendendo na educação profissional. Então, os cursos de gestão e negócios, talvez a área de humanidades ela seja um pouco mais preponderante, os cursos mais da área de exata, você também tem a matemática, a física como protagonistas. Então, toda essa concepção do quinto itinerário, ele também permeia por essas análises também. De modo que, até acho que no finalzinho do slide está dito, dialogar com o perfil juvenil na contemporaneidade e o mundo do trabalho. Talvez seja um termo exaustivo, a gente falar de mercado, de mundo do trabalho, mas a formação técnica e profissional ela deve ser, obviamente, colocada em prática para que o aluno possa exercer essas competências, habilidades adquiridas no seu emprego, naquilo que ele se propõe a fazer. O que é também, obviamente, desde sempre o propósito do ensino médio. Então, acho que é só para reforçar um pouquinho mais, essa articulação dos componentes da base nacional comum curricular com o da formação técnica e profissional, fazendo com que o aluno tenha a percepção de que a aprendizagem dos componentes da base nacional eles têm um fundamento obviamente com o projeto de vida dele. Fazendo até um pouquinho de retrospeco da nossa vida já quando estudávamos o ensino médio, mas por que eu preciso aprender isso? Por que eu preciso aprender aquilo? Talvez essas respostas, ao longo do tempo, elas sejam dadas com essa coerência do currículo, dando um propósito para que o aluno ele estude, ele aprenda para que aquilo valha como uma lição de vida para ele. Pensando na educação profissional, obviamente, valha para ele exercê-las no mundo do trabalho. Mais uma vez, retomando aqui as legislações, e obviamente nós temos uma, a educação profissional ela tem uma diretriz própria, que é a 6 de 2012, mas também tem as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a 3 de 2018, ao final de 2018, que também elas têm que dialogar, que contemplam os eixos estruturantes para que a construção de currículo também ela pense nisso. Obviamente, o que nós vamos tratar aqui para encerrar a apresentação, falando dos eixos estruturantes, é interessante a gente pensar que você tem processos criativos, investigação científica, a intervenção sociocultural, mediação também, o empreendedorismo, que já são basicamente coisas correlatas e difundidas no currículo da educação profissional. Até pensando no Centro Paula Sousa, nós temos uma equipe dentro da área de currículo que cuida dessa difusão do tema empreendedorismo, apurar o quanto isso é efetivo. Então, esses eixos estruturantes, eles vêm bem ao encontro daquilo que o Centro Paula Sousa já pratica e, obviamente, procurou trazer aqui para a construção do currículo paulista esses elementos de modo que o organizador curricular contemple essas ações. Então, a portaria 1432, no finalzinho de 2018, validando, referendando esses eixos estruturantes, é o documento basilar para que a gente olhe para esses quatro elementos e, quando da elaboração do organizador curricular, você contemple isso dentro das competências, habilidades já existentes, específicas para aquela formação do curso profissional, por exemplo, técnica administração, técnica alimentos, que ele tenha o exercício daquilo, a competência, habilidade específica da laboralidade, mas também com os elementos dos eixos estruturantes. Então, a investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural, empreendedorismo, falar rapidamente dos quatro, no último slide que depois será projetado, nós temos ali um quadro da investigação científica, mas deixar aqui muito, de forma enfática, que vocês participem da consulta pública, que olhem para o ambiente disponível no link, que depois vocês encontrarão no início da apresentação, que o Gustavo falou, para fazer os apontamentos, as indicações. Então, investigação científica, onde você vê que o aluno deve exercer ali uma criticidade na apuração de informações que ele precisa colher para melhorar a vida dele e, por consequência, pensando ser um currículo de formação técnica e profissional, que melhore a atuação dele no mercado de trabalho. Processos criativos, onde ele tem a ideia de ideias economicamente viáveis, ideias que tenham retoque de economia criativa, são processos que ele vai utilizar na laboralidade de modo que ele consiga agregar valor àquilo que ele executa. A mediação e intervenção sociocultural, talvez um termo-chave aí é o protagonismo do aluno, onde ele perceba problemas na sociedade, aspectos culturais, aspectos que toquem a vida dele, imaginar a escola e moradia como ambiente de aprendizagem, fazer uma intervenção social na comunidade. O currículo, ele também prevê esse tipo de conhecimento para que ele desenvolva as habilidades e competências nesse sentido. E, por fim, ali falar um pouquinho do empreendedorismo, como já disse, talvez seja o preparo para ele dentro do mundo do trabalho, não somente como empreendedor, aquele dono de negócio, como nós costumeiramente ouvimos falar, mas também a prática do intraempreendedorismo, quando o aluno, ele percebe dentro do ambiente de trabalho dele, de oportunidades que ele consegue ter uma intervenção um pouco mais empreendedora na melhoria de processos, na melhoria de produtos e coisas desses aspectos. E o nosso último slide ali, que tem ali talvez umas letras um pouco mais diminutas, mas só para dizer como que nós procuramos fazer esse organizador curricular. Olhando para o eixo estruturante, neste exemplo aqui, a investigação científica, é despertar no estudante, no aluno, que sente o interesse em desenvolver pesquisa através de fontes mais sólidas, se a gente pensar hoje nesse enfrentamento à pandemia do Covid-19, onde que ele consegue pesquisar em fontes fidedignas para saber sobre esses aspectos, não somente nesse momento que a gente até fica um pouco mais aflito, mas despertar no aluno o interesse pela investigação na realidade que o cerca, tanto na atuação profissional, obviamente, como é o propósito do currículo, do quinto itinerário, mas também como uma existência cidadã, um propósito de vida para que ele consiga entender um pouco mais a realidade em que ele está inserido e, obviamente, esse ambiente onde ele vai exercer a sua profissão como formado do curso profissional. Eu acredito que seja isso, um recado talvez um pouco rápido, mas muito provavelmente uma mensagem final que o Gustavo vai deixar, mas já antecipando que é muito importante a participação de todos na consulta pública do currículo paulista, não somente do quinto itinerário, mas dos quatro itinerários anteriormente apresentados aqui ontem e anteontem, de modo que nós consigamos perceber os anseios da sociedade. Obviamente, o Centro Paulo Sousa tem uma larga experiência de 50 anos que nós temos na oferta da educação profissional, mas longe de sermos donos da verdade, o ideal é que nós ouçamos a sociedade que é o principal agente, o principal ambiente onde nós poderemos colher frutos e anseios para que esse currículo seja organizado da melhor forma possível.